Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, então, eu tô passando hoje aqui pra falar pra vocês que eu não fiz nenhum vídeo novo, nenhuma gravação nova. Por quê? Por um bom motivo. Porque domingo, agora dia 19, a gente vai realizar a festa de Natal das Crianças que a gente está organizando. Então, a gente tá na correria, atrás de doações, recolhendo doações, né? E daí não é fácil, mas é gratificante. Ano passado a gente não conseguiu realizar por causa da pandemia, mas esse ano, graças a Deus, tá tudo controlado. Não acabou ainda, né? Mas tá tudo mais controlado. Vai dar pra gente fazer a festinha. Então, pessoal, antigamente a gente fazia aqui no pátio da minha casa, né? Eram poucas as crianças. Hoje o número cresceu muito. Hoje não. Há muitos anos atrás já o número cresceu bastante de criança. Aumentou também os colaboradores, porque a gente não faz só com os nossos recursos. De início, sim. De início, a gente fazia com o grupo de novena, com os vizinhos. Ajudava, a gente fazia, assim, 10, 12 crianças. Hoje nós temos mais de 300 crianças. Então, é bastante, né? E a gente fica ansioso, porque a gente sabe que vai chegando essa época do ano, elas já estão se perguntando que dia vai ser a festinha aqui. E também uma coisa muito bacana, que as crianças antigas, não tão antigas, né? Mas as crianças que de início participavam aqui, né? Hoje são colaboradores. São donos de mercados. Tem estabelecimentos comerciais ou trabalham em outros setores. E eles ajudam fazendo doações pras crianças de hoje. Então, é muito show, sabe? E não tem como a gente parar, sabe? Não tem. A gente não pode desistir. Seja bastante, assim, doações, sejam poucas, nem importa. O que importa é a gente colocar um sorriso no rosto das crianças. Eu acho que eu iria me sentir muito mal, sabe? Se passasse um ano sem a gente realizar essa festinha. Que ano passado foi uma carreata. Foi a coisa mais linda, a carreata. Graças a Deus. Eu chorei muito, porque eu sou chorona mesmo. Quem me conhece sabe. Mas eu chorei assim, eu fiquei muito emocionada, sabe? Por causa da situação, sabe, pessoal? Aquele negócio da pandemia era tudo uma coisa... É que a gente não sabia como iria... Se a gente iria conseguir passar, né? E já tinha perdido pessoas queridas, né? Então, foi assim, tudo muito difícil. Muito, muito, muito difícil. A gente fez a carreata, sabe? Foi muito bonito, as crianças gostaram. Tomamos chuva. Mas tudo faz parte, né? Só que eu fiquei muito emocionada. Porque foi uma situação, assim... Bem difícil, né, pessoal? E esse ano eu tava pensando se a gente ia conseguir reunir as crianças mais uma vez ou não. Mas graças a Deus a gente vai conseguir reunir eles. Apesar que ainda não podemos abraçar, não podemos beijar, né? Mas já é uma coisa assim... Que dá mais esperança pra gente, né? E estamos aí. Domingo eu vou... Eu mostro pra vocês. Talvez até eu faça uma live, né? Pra vocês verem um pouco da festa aqui. Desculpa, viu, pessoal? Eu me emociono... Com toda essa situação. E agradeço muito vocês por vocês estarem sempre junto comigo. Não desistam de mim, hein? Por favor. E eu estarei voltando. Tá bom? Obrigada. Beijos. Fiquem com Deus. E até logo. Daqui a pouco. Tchau.